Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. Agora vamos trocar ideia com o idoso. Estão mais descansados? Estamos sim. Ajoelhem-se em respeito a um novo senhor, Rei Dalton. Que isso? Ah, isso aí. Quando o cidadão pulou na testa da velha, chutou o idoso. Caraca, galera, galera topa o que eu vou aí. Pau do movimento, claro. Por que parecem tão desapontados? Deveria agradecer por terem sobrevivido? A velhota maluca se foi. E com ela, aquele insuportável profeta. A partir de agora, o reino zeal será conhecido como Reino de Dalton. Hahaha, vocês sobreviveram? Ah, aquele veículo lá fora deve ser de vocês, certo? Um belo trabalho de Beltazar, posso dizer. Vocês não merecem algo tão maravilhoso? Falei daquilo a minha carruagem pessoal. E por que há elas, amigos? Vocês todos virão comigo. Não seria prudente deixá-los livres? São donos de muitos segredos. E poderiam iniciar uma rebelião. Mas primeiro... Então é isso. Pai de bobeira, só um voleibol aqui. Ah, otário. Ei, o que é aquilo atrás de você? Azeite perco. Uma pequena mostra do meu verdadeiro poder. É galera, fomos presos. Onde estamos? Uhum. Nossos equipamentos foram pegos? Nossos outros pertences também? Coisas trocar com outras coisas. Chamar dinheiro também e sumir. E agora? Ah, ela ainda pode lutar. Ir achar uma arma. Lutar um animal. Ok, né? Então tipo... Ai meu Deus, não podemos sair por aqui? Fomos levados para... O famoso... O gigantesco... O Pássaro Livro. É, rapaziada. Sem condições, hein? Hã? Devemos ser capazes de chegar lá em cima? Ah! Eu não fazia ideia que isso era uma opção. Meu Deus! Nossa, de todas as vezes que eu usei esse jogo na minha vida. Eu nunca... Nunca fiz isso. Caraca, que loucura. Pra mim eu tinha que ficar indo na porta, tá ligado? Pra ficar tipo... Ei! Ele está doente! E o pessoal ia abrir... Pra eu poder conseguir escapar. Putz! Me dei mal, hein? Me dei mal, hein? Não tenho item. Não estou com equipamento. E eu estou cercadaço. Eu... Eu acho que eu não ia, tipo... É a chance muito alta de eu não ir. Eu vou me dar um beijinho. Tá? Aguenta! Tchau! Tchau! Caraca... Eu... Nossa... Isso vai ser complicado, hein? Eu... 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 Tengo quase 13 para ofender. Que eu... Eu... ó... Que eu... Cara... Ah, eu acho que a partir do próximo golpe Eu acho que eu vou voltar bem o suficiente Caso eu vou recarregar agora e no próximo tentar bater em alguém É, eu podia ter batido em alguém que estava perto de mim, né? Eu falei assim, não chega Tá, agora são poucos que podem me bater Ok, foi mais um E no último eu vou descobrir se eu consigo derrotar um deles com um soco, né? Consigo sim, não fiquei usando magia toda Então, se eu estivesse com a área treinada, eu poderia ter usado um furacão E já resolveria bastante coisa Mas não era o que eu estava no grupo Então, vida que segue É, eu vou... Eu vou me relar um pouco, né? Um pouco de item que eu tenho Item não, né? De habilidade Aqui tem o item Provavelmente ali é dinheiro Ou os equipamentos da área Se for equipamento da área, eu vou ficar boladão Mas é, tenho certeza Olha só Ah, do Robo Que cagada Ok Eu não sei como é que funciona a ordem de aparecer os equipamentos Sei lá Só sei que me dei bem Ok, completei o mapa dali Opa Eu achei que eles iam aprender mais golpes juntos Porque eu acho que o grupo eu coloquei os dois no mesmo grupo Bora Tá cheio do lado Engenheiro Tá Eu acho que aquele ali É um negócio que eu estou preso Presumidamente Ou é esse aqui Não sei Estou em dúvida agora Vou voltar contra esses rapazes E entrar, né? E descobrir Toma ali, solta a mão Ai Ok, morreu Tudo certo No contexto, ganhei só olhando Ficou bacana Divertido Aí Equipamento Tudo bem Então agora Só faltam os meus itens Que são muito importantes Mas eu sei Mas eu sei Já que eles estão Ah, vou por aqui Sapo voador Folha do Maneiro Ah, já completou aqui o mapa inteiro Pô, uma coisa também Que tem interessantíssima Aqui em cima Se eu ficar vindo pra cá Acho que é pra cima Acho que é pra cima Ah, é Aqui Ué, não tem não? Eu lembrava de ter um Sei lá Um magic term Um pontinho mágico Ou alguma coisa Tipo Ele tá escondendo alguma coisa Ele tá nada Vamos ver o que tem aqui embaixo Ah, interessante Meu Deus Seus cretinos desprezíveis Tá, então vou ver o que tá acontecendo aqui Como ele ousa se intrometer com as nossas coisas Parece que estão modificando a hipoque Preste atenção Muita atenção no que vocês estão fazendo Isso é pra ser meu trono aéreo real O mundo irá se covar diante de mim Muá ha 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 Será que é por aqui então? Eu acho que não, eu acho que ou eu esqueci onde é que eles deixam esse Power Tab Magic Point, sei lá, ou ele foi removido nessa versão. Esqueceram de colocar, sei lá, mas eu lembro que tinha um aqui perto, cara. Em algum desses cantos aqui eu vou pegar pra direita, se não me engano. Tá, aqui é um lugar que eu tinha tentado sair antes. Vou sair aqui então. Ah, tinha esquecido que tinha uma equipe da Idol também. Ok, boa soneca, amigo. Ah, vou descer por aqui mesmo. Ah, entendi. O lugar que eu desci. Não me engano há muito tempo. Ok, mas agora também eu tô ciente... Aff, eu tô ciente que falta só os itens, né, pra pegar. Então, se faltam só os itens, significa que eu tô muito perto de concorrer tudo. E aí no caso eu vindo aqui, já vai ser o suficiente. Ali vai estar os itens e eu vou estar com todos os materiais que foram coletados. Por causa desses desgraçados sequestradores de heróis. Ah, agora sim, tá tranquilo. Ah, agora sim, tá tranquilo. Mas de fora tem uma coisa interessante que... Não sei se vocês lembram quando eu tava no Monte Ball. Monte Ball, quer dizer. Aquele monte lá que eu salvo o Belchior. É, tem umas montanhas que você vencendo ela você ganha uma XP. Um ponto de técnica, né, pra caramba. Só que você não consegue usar nenhuma habilidade contra ela, ou item. Então, você tem que ser num tapa e sua, sei lá, visibilidade... É... Diminui bastante. Então, esse monstro aqui é o mesmo esquema. Aí, conseguiu vencer. Deu 100 de Tech Point. Pelo Encanto. Água 2. Buggy. Aí, várias paradas maneiras. Eu vou recuperar o meu... Só que eles ficam se movimentando e também eles usam um raio. Isso deixa mais difícil do que a montanha. A montanha não faz nada, só some assim que dá o tempo dela. Esse também some, né, mas também fica te soltando o laser. Enquanto... Você fica errando ele. Aí. Existe a chance de você conseguir lutar contra dois deles ao mesmo tempo, né. Se eles estiverem na mesma área da tela, mas eu não indico. Porque... Aquela... É... Sendo... Tendo maiores chances de você não conseguir. E um deles fugir. Então é melhor tentar pegar sempre um de cada vez. Que mesmo com um já... Já é complicado, né. Aí. Ganhei. Mas ele estava perto de meter o pé. Quando ele começa a piscar muito vermelhinho. Opa! Cura laser. Oh! Opa! 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 Aí. Essa o Glenn carregou geral nas costas. Essa tem chance de eu não ter opção a não ser lutar contra dois ao mesmo tempo. Depende de... Se esse aqui pegar para a esquerda. Aí. Talvez... Agora eu consiga. Ah! Consegui. Cara, eu acho que o Robo até agora não acertou um soco nesse vídeo. Tipo... Todos eles aqui de cima. O Glenn que está regaçando. Pô, garoto. Cala! Cala. Caraca! Só solta crítico! Cala! Cala! Opa, aprendi parafuso, curador e zona de cura, que é uma técnica dupla, enfim, acabou todas as batalhas que tinha aqui em cima, pelo visto, né, realmente não tem mais nada, e a única coisa que resta ali na frente, eu vou fazer no próximo episódio, então até o próximo episódio, é nóis!